Quem não acredita em Deus Quem não acredita em Deus É mané, é mané Quem não acredita em Deus É mané, é mané É fraco da ideia E não sabe o que quer É fraco da ideia E não sabe o que quer Você na vida Tem que se decidir Se quer ter razão Ou se quer ser feliz Tem gente por aí Seguindo tradição Pensa que é sábio Mas não passa de um turrão Tem cabeça dura Não sabe entender Que pra ser feliz a Deus Tem que obedecer Que pra ser feliz a Deus Tem que obedecer Obediência É a ciência Pra quem quer Tudo conquistar Obediência Acima de tudo Obediência A palavra de Jeová Quem não acredita em Deus É mané, é mané Quem não acredita em Deus É mané, é mané É fraco da ideia E não sabe o que quer É fraco da ideia E não sabe o que quer Quem não acredita em Deus É mané, é mané, quem não acredita em Deus É mané, é mané, é fraco da ideia E não sabe o que quer É fraco da ideia e não sabe o que quer Quem não acredita em Deus É mané, é mané, quem não acredita em Deus É mané, é mané, é fraco da ideia E não sabe o que quer É fraco da ideia e não sabe o que quer Quem não acredita em Deus É mané, é mané, quem não acredita em Deus É mané, é mané, é fraco da ideia E não sabe o que quer É fraco da ideia E não sabe o que quer Você na vida tem que se decidir Se quer ter razão Ou se quer ser feliz Tem gente por aí Seguindo tradição Pensa que é sábio Mas não passa de um turrão Tem cabeça dura Não sabe entender Que pra ser feliz a Deus Tem que obedecer Que pra ser feliz a Deus Tem que obedecer Obediência É a ciência Pra quem quer Tudo conquistar Obediência Acima de tudo Obediência A palavra de Jeová Quem não acredita em Deus É mané Mané Quem não acredita em Deus É mané Mané É fraco da ideia E não sabe o que quer É fraco da ideia E não sabe o que quer Quem não acredita em Deus É mané É mané Quem não acredita em Deus É mané É mané É fraco da ideia E não sabe o que quer É fraco da ideia E não sabe o que quer É fraco da ideia 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 É fraco da ideia